Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer o famoso efeito mosaico no Instagram de maneira muito fácil e simples. Então vamos ao passo a passo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar esse aplicativo aqui. Eu vou deixar esse aplicativo e outros aplicativos no comentário fixado. Esse aplicativo em específico, ele não tem anúncio, porém, pelo que eu percebi, ele só deixa enviar apenas uma foto e depois ele vai pedir para pagar. Como o foco desse vídeo é enviar apenas uma foto, eu vou estar usando ele como exemplo, até porque não tem um anúncio, mas eu vou deixar outro aplicativo que é muito similar a ele, que tem anúncio para você enviar mais de uma, tá ok? Então a gente vai abrir ele aqui. E aqui tem essa opção de foto, né? Aqui, a gente clica nela e ele vai perguntar, você quer abrir o tutorial? A gente coloca skip para pular e está perguntando, eu quero ter permissão para abrir a sua galeria, posso? Pode. É porque ele precisa pegar a foto. Na galeria a gente seleciona a nossa foto. Clica aqui em cima. Uma coisa interessante é o seguinte, vocês conseguem dar zoom aqui, tipo, você consegue fazer um movimento de pinça e consegue dar um zoom na imagem. Outra coisa, você precisa de uma imagem que tenha uma qualidade alta para que ela fique bonita. aqui você consegue fazer com duas fotos, com três, três fotos picadas, né, no caso, com seis e com oito, que ela fica em uma grade de oito. Eu não sei qual que vocês acham melhor, e aqui tem outras também, para ficar enorme. Uma coisa interessante é o seguinte, quando você for postar no Instagram uma outra coisa no seu feed, ele vai sair da ordem, tá? Por exemplo, para que ele fique na ordem, você precisa postar três coisas seguidas, que aí ele vai voltando para a ordem, senão ele fica fora. Eu vou usar essa de nove partes, então a gente vai precisar enviar nove partes lá para o Instagram. Então o que é que a gente faz? Você clica aqui, e agora a gente vem nessa opçãozinha aqui em cima, que é split. O bom dele é o seguinte, você tem como salvar todas as imagens na galeria, eu ainda não testei para ver se ele vai salvar tudo numerado, mas se você já quiser enviar para o seu Instagram, você já pode clicar nessa imagem 1, 2, e vai na ordem, tá vendo que ele salva na ordem? Então a gente vem em imagem 1, clica nela, ele vai falar, você quer compartilhar onde? Eu quero compartilhar no feed. Tem alguém me ligando. Meu Deus, spam. A gente vem aqui em feed, ele vai abrir o Instagram, e aqui a gente coloca na setinha para frente, para postar, para frente. Se você quiser colocar uma legenda, você pode colocar, tá? Mas eu não vou colocar legenda nenhuma, simplesmente eu vou publicar ela. E agora a gente volta lá de novo no aplicativo, a gente volta no aplicativo e vem na imagem 2. Clica nela, vem em feed, mesma coisa. Vai precisar fazer isso com todas as imagens na sua devida ordem, tá? Pronto, eu acabei de fazer com todas as imagens. A gente pode salvar aqui na galeria, caso vocês queiram. Mas agora a gente vai lá no nosso Instagram e vamos ver como que ficou. Vai ficar meio zoado para quem está no seu feed, não vai entender nada que está acontecendo, olha. Mas a gente vem aqui em perfil. Vamos descer. E está aqui a nossa imagem em forma de mosaico. Entendeu? Olha como é que é simples. Agora foi o que eu te falei. Se você postar um novo feed, ele vai ocupar um quadrado desse. Daí vai sair tudo do padrão. Então no meu caso aqui, como são três fileiras, eu teria que postar três coisas de uma vez, ou sempre lembrar disso, para que ela fique bem organizadinha. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Qualquer dúvida, fique à vontade para comentar abaixo desse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sino, para sempre receber dicas valiosas como essa. E nos vemos no próximo vídeo.